Fala, vai, o editorial do Fórum 11.30. Queridas, queridos e querides, o assunto dessa semana, o assunto desse período, desse começo de governo, foi a taxa de juros. E aí tem muita gente, evidentemente, muito mais preparada que eu, que já falou a respeito. Mas eu quero dar o meu pitaco, quero sim, quero falar da taxa de juros, porque ela diz respeito ao cara que faz pastel, ela diz respeito ao carrinheiro que vende laguinha, ela diz respeito ao metalúrgico que está lá no torno, ela diz respeito ao bancário que é assalariado, diz respeito ao professor, o professor. Ela não é só uma questão dos investidores, não pode ser tratada assim. E tem um debate, ela fica assim, você não entende disso, esse negócio aí, porque a gente entendemos melhor, porque eu estou na bolsa, eu aposto, é justo eu receber os dividendos. Claro que é, porém, não exorbitantes, não escorxantes, não pornográficos, como diria o Delfim Neto em tempos de FHC. Aí, para começar o bate-papo aqui, eu quero explicar algumas coisas. Vamos começar? Eu vou usar uma matéria do Estado de São Paulo, porque mais financista e financeiro que o Estado talvez não exista. Então, vamos lá, vou subir aqui uma matéria do Estado de São Paulo, mostrando a taxa de juros. Olha aqui, confira os 10 países com maior taxa de juros reais do mundo. O que é taxa de juros real? Taxa de juros real é assim, você tem o número macro da taxa de juros, no Brasil é 13,75, e aí você tem o valor da inflação, a faixa de 5, 5,5. Então, você tira o 13,75 menos inflação, o que sobra é o juros real. Isso é um cálculo, em vez de você pegar um número absoluto da taxa de juros, quando você desconta a inflação, você traz mais para uma realidade, porque ela já é ponderada, esse número é ponderado. Então, o cara não pode falar assim, mas a taxa de juros no Brasil é alta, porque a inflação é alta. Sim, eu estou falando de taxa de juros reais, bonitão. Olha aqui, confira. Brasil, 8,16, ou seja, 13,75 menos 5,60, que deve ser a inflação, deu 8,16. México, 5,39. O segundo lugar de maior taxa de juros do planeta real, taxa de juros real, é o México. E ele tem o quê? 60% do Brasil. O Chile, 4,66. Se o Brasil fosse a taxa de juros do México, taxa de juros real, você tinha que tirar 3% dos 13,75. Já ia para 10,75. Certamente o Lula estaria reclamando menos. Então, para a taxa do Brasil ser alta, ser a maior do mundo, ela pode cair 3%. Aí, depois, do Chile, vem Hong Kong, já é 3,12. Tirando os três primeiros, é 3 o maior. Colômbia, 2,39. Filipinas, 2,21. Indonésia, 2,09. África do Sul, 1,73. Índia, 1,13. Israel, 0,74. Bom, amigas, amigos e amigues. E agora? E agora? A taxa de juros da Turquia não está aqui, provavelmente, porque ela não é taxa de juros real tão alta assim. Por isso que não aparece. É uma pele de cidadão. Estou usando um veículo do mercado. Não estou usando um veículo progressista, do movimento social, dos do campo, do campo da esquerda. Não. É do mercado. É financista. É liberal. Eles estão dizendo claramente que é a maior taxa de juros do Brasil. Bom, mas o que isso tem a ver com isso? Eu não como taxa de juros. Eu como arroz e feijão. E a questão é que, para comer arroz e feijão, você tem que ter emprego. Se a taxa de juros é alta, como eu disse no Fórum dos E-mails, vai ter menos emprego. Ah, mas por quê? Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o sujeito que quer comprar um carro vai deixar o dinheiro guardado, aplicado na Bolsa, no renda fixa, seja onde for. O sujeito que quer comprar uma geladeira vai fazer o mesmo. O sujeito que quer comprar uma televisão vai fazer o mesmo. O sujeito que quer viajar. Você mora no Nordeste. Você trabalha com venda de sorvete. O cara vai deixar de viajar para poder ganhar um dinheiro aplicado, para poder ganhar um juros. Então, as pessoas... A economia gira menos, porque as pessoas querem guardar o dinheiro e receber os juros disso. Então, a situação é grave. Ela diz respeito a todos nós. Nós temos que aprender a explicar isso para o povo. Por que o Rovei está fazendo esse programa de taxa? Ele não economiza. Eu estou tentando traduzir para que você, no almoço de família, explique para aquele seu tio do pavê que fala que o mercado se regula. Esse papo de intervenção. O Banco Central está ali. O Banco Central está na mão do mercado, não está na mão da sociedade. Eles estão fazendo o que querem para ganhar mais dinheiro. E por que eles ganham mais dinheiro? Porque mais gente deixa dinheiro no banco. Aí eles emprestam um cartão de crédito a 100, 200% ao ano. E aí você vai comprar aquele bem, aquele que você está sonhando. Eu quero ter uma televisão 50. Aí você vai na loja, é 5% ao mês de juros. Aí você precisa de um dinheiro e entra no cheque especial. Você está errado. Isso não diz respeito à tua vida, amigo. Amiga e amigo. Isso não diz respeito ao banco. Quando você discute taxa de juros, está falando de farinha no prato, de arroz, de feijão. Porque as pessoas vão deixar de plantar. E se elas deixarem de plantar porque elas estão deixando dinheiro no banco para render, o aumento vai ficar mais caro, o prato de comida na sua mesa. É por isso que você tem que discutir taxa de juros na igreja, no sindicato, no botiquim. É por isso que você tem que explicar para aquele cara que fala, eu vou vender a minha cerveja igual. É, vai ser igual. Não vai mudar nada. Você vai falar, não, não vai. Porque vai ter menos dinheiro na economia. E aquele cara que não está vendendo o sorvete porque não tem turismo, ele não vai tomar cerveja porque ele não vai ter dinheiro. É por isso que tem que priorizar assim. Está certo o Lulão. Tem que ir para o povo. Esse debate tem que se popularizar. Taxa de juros na mesa de botiquim. Discuta, informe-se, vá atrás, perfilhe argumentos e não fuja desse debate. Para cima deles. Nós temos que enfrentar o debate econômico também dentro do campo progressista. Era isso que tínhamos para hoje nesse palavai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Beijos, beijos e beijos.